E homens foram filmados praticando furto em um comércio na área central da cidade de Londrina e tem imagens também da ação criminosa. Furto que aconteceu na madrugada de quinta-feira. O homem entrou no estacionamento na rua Pernambuco e invadiu uma lanchonete. Ele levou vários produtos do local. Nicole, como é que foi esse furto? Então, a gente chegamos aqui, a minha mãe chega às 5 horas para trabalhar, né? E a porta estava arrombada, a porta do fundo. Ele entrou pelo estacionamento ao lado e pegou e forçou a porta do fundo. Entrou e tentou pela janela, não conseguiu, forçou a porta do fundo, entrou para dentro, levou vários itens devido a mercadorias, rádio que a gente tinha, né? E saindo pela porta, o mesmo saiu pela porta da frente. É um homem careca de camisa xadrez que aparece na imagem, né? Você pede para que identificar, ele te causou um prejuízo grande, para que denuncia a polícia? Não, sim, eu peço porque Londrina está bem complicado, né? A nossa cidade pede socorro, está implorando socorro. Implorando socorro, bem isso mesmo, né?